Salve, rapa! Então, o vídeo acabou na metade, vocês viram aí, certo? Eu tava no meio do assunto, então vamos voltar agora com a parte final. Se você não curtiu a primeira parte, vai lá. Eu falo sobre rap, gospel e matriz africana, então dá seu like lá, seu comentário. E aí você vai poder ver a segunda parte aqui, que é essa aqui só pra finalizar, beleza? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal pra gente chegar a 50 mil manos, manas e monas. Então, pertinho de chegar. Que é um canal de cultura, a gente fala de literatura, fala de rap nacional, fala de quebrada, fala também um pouquinho de política quando é necessário, beleza? Então, deixa aí sempre seu comentário também do que você quer ouvir. E pra terminar esse assunto do rap gospel e matriz africana, principalmente, eu queria deixar aqui que independente da religião que o cara tenha, uma coisa é você ter sua religião, outra coisa é você trazer isso pro seu rap, você tentar converter as pessoas. Eu acho também muito prematuro, quando eu vejo alguns rappers, e aí é uma posição minha mesmo, não quero que ninguém endossa isso, mas eu acho muito prematuro. O cara entra pra igreja um mês, depois de um mês ele já tá pregando e fazendo música gospel como se ele já soubesse a verdade, né? É muito louco isso aí. Um mês de igreja, o cara já pá, já vou fazer um disco e já vou lançar no ar. Então, eu acho que tem que ter um estudo também, você tem que aprender sobre a doutrina que você tá, né, mano? Se ela entrou na doutrina, você vai ter que saber falar sobre ela também. Agora, principalmente, eu acho que independente de religião que você esteja, de culto, de matriz, de, sei lá, qualquer que seja o nome, que essa entidade que você pertence, que essa religião, essa filosofia, ela não pode endossar de forma nenhuma o ataque às pessoas negras, o ataque ao homossexual, tá ligado? O ataque a qualquer movimento de gênero, a qualquer questão de gênero, o ataque, principalmente, às pessoas que estão lutando pelas lutas nesse país, que hoje estão sendo vitimizadas porque tem um governo coligado com o fascismo, um governo altamente fascistóide, tá ligado? E que muita gente que às vezes faz parte dessas igrejas acaba endossando isso. Então, se for pra você entrar numa religião, se for pra você cantar sobre uma religião, num movimento que tem que ser libertário, como o rap nacional, tem que ser libertário, é um movimento que, assim como o movimento punk, assim como o movimento do metal extrema, esses movimentos que tendem a ser o próprio fanzine, e N questões aí, e tendem a ser mais libertários, tá ligado? Em questões religiosas, em questão de gênero mesmo, em questão classista e tal, que não possa ser atrelado com esses pastores, por exemplo, ou esses padres até que falam em prol desse governo, tá ligado? Não tem uma coisa como conversar com a outra, né mano? Então, uma hora a moeda, né mano? Não vai cair caro coroa direto, uma hora ela vai cair ali no meio. E quando cai no meio, a gente sempre sabe que o barato cai pra direita, tá ligado? Então, se você faz parte de uma religião que ela prega essas coisas, você tá tolerando essas coisas, e você dentro do hip hop quer trazer isso, vai ficar estranho. Outra questão também é que a igreja tá vindo pro mundo, mas o mundo tá vindo pra igreja, né? Será que o mundo tá vindo pra igreja? Será que há uma igreja fazendo um festival de rap, pode entrar um rap ali que seja secular, que não seja um rap gospel, mesmo que seja um rap que não faz apologia à droga, que não faz apologia à bebida, que não faz apologia ao abuso da mulher, tá ligado? Será que esse rap, ele vai ter espaço dentro da igreja, mesmo conversando no lado ideológico da igreja, e não sendo propriamente batizado, sendo gospel? Aí que tá a questão, né? A gente tá um movimento aí, assim como o movimento da literatura marginal, que tem que se abrir pra tudo. Tem que se abrir pra tudo, tem que aceitar todo mundo. Aí você monta um movimento que pega escritores da periferia. Aí vem um cara da classe média que quer entrar nesse movimento de escritores da periferia. Eu falo, irmão, mas peraí, o bagulho é pra periferia, tá ligado? Pra dar oportunidade pra quem não tem. Não, mas aí vocês estão segregando, vocês estão... Mas como segregando se vocês têm toda a literatura? A mesma coisa, a música. Como que você pode montar uma coletânea, alguma coisa, e restringir, tá ligado? Você vai restringir pra poder deixar, dando oportunidade, mas ao mesmo tempo vai vir a questão de que você tá fechando portas pra outros caras que até tem ali na descida do privilégio, tão descendo tranquilamente. A igreja, ela usa muito isso, tá ligado? Essa tática, essa questão de guerrilha, de se infiltrar nos movimentos, de querer converter o tempo todo. O bagulho chato da porra dos irmãos vindo dando oreada, querendo converter também. Entendeu? E chamando de criaturas, né? Vai no palco, chama as pessoas de criaturas, pá. No bastidor, trata melhor quem é afiliado da igreja, quem não é, já não tem aquele tratamento. Então, assim, o erro, vocês querem reconfigurar o mundo, fazer um mundo melhor? Não. É esperar a pessoa morrer pra ir pra um pretenso céu, uma pretensa entidade, mas não transformar o mundo em algo melhor. Bom, a questão do que a gente abordou aqui é bem complexa, a Rapa. Ela abre pra vários pontos de vista diferentes, e ela abre pra muito assunto. Se a gente gravar 20 vídeos aqui, a gente não consegue abordar tudo. E sempre tem uma maninha ali, uma maninha que põe, é, mas você não falou de tal coisa, de tal parte, você foi curto ali. Claro, é um vídeo, mano. Então não tem como ser... Por isso que eu escrevo livros, né? Inclusive, pra poder os livros ficarem eternos. Tá bom? Deixe seu comentário, seu ponto de vista, sua opinião também, se for contrária, é bem-vinda também. Beleza? Eu sou um cara muito de boa, curto vários movimentos diferentes, a gente troca ideia de várias coisas diferentes. E se você gostou do assunto, quer entrar mais um pouquinho na minha literatura, eu sempre deixo os livros na loja da Onda Sul. Ó, esse aqui é o novo, tá ligado? Da Tio Logo Food Ghetto. Esse livro aqui, tanto esse como os ricos também morrem, tá na loja da Onda Sul. Vou deixar o link da loja da Onda Sul aí. Esse boné também aqui, ó, que eu fiz com o meu rosto. Tem o Thor aqui, Ferrezo Thor, ó, que legal. A gente zoa pra caramba. E esses produtos também estão na loja da Onda Sul. Eu vou deixar o link aí. Beleza, rapa? Deixe seu comentário aí. Até o próximo programa. Deixando aqui um último feedback. Um grande abraço pro Davi, o Shalom, certo? Benzema. Acho que é esse o nome, né? Que eu sempre falo errado o nome dele. O Shalom, que é o que edita sempre os vídeos aqui. Teve um falecimento na família dele, o pai dele. Então, ó, meus pêsames aqui pra você, tá bom? E muito axé na caminhada. Tamo junto, rapa!